Eu não consigo acreditar, só agora você vem me dar o valor. Um pouco tá de amor, eu pensei e cheguei a conclusão, que não dá mais certo, tudo é tão incerto, que era separação, mas eu não consigo acreditar. Um pouco tá de amor, eu pensei e cheguei a conclusão, que não dá mais certo, tudo é tão incerto, que era separação. Eu quero a minha liberdade, por favor, vem te compreender, meu amor, acabou. Eu tenho ilusão e assim por dizer, com toda sinceridade, entre quatro paredes você ainda tem que aprender, como é que se faz um amor de verdade. Por isso eu confesso a você, eu tentei, só que agora é tarde pra se arrepender, desculpas que não vou mais me convencer. Por isso eu confesso a você, eu tentei, só que agora é tarde pra se arrepender, desculpas que não vou mais me convencer. Eu não consigo acreditar, só que agora é tarde pra se arrepender, desculpas que não vou mais me convencer. Um pouco tá de amor, eu pensei e cheguei a conclusão, que não dá mais certo, tudo é tão incerto, que era separação. Eu quero a minha liberdade, por favor, vem te compreender, meu amor, acabou. Foi uma ilusão e assim por dizer, com toda sinceridade, entre quatro paredes você ainda tem que aprender, como é que se faz um amor de verdade. Por isso eu confesso a você, eu tentei, só que agora é tarde pra se arrepender, desculpas que não vou mais me convencer. Por isso eu confesso a você, eu tentei, só que agora é tarde pra se arrepender, desculpas que não vou mais me convencer. Lá, 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 Obrigado.